Oi, Alô? É, o Franz, é os legistas, sim. Ah, você tá com uma obra pra fazer? Entendi. Cara, quanto que eu cobro? Ó, eu cobro 50 reais o metro. É, isso. Ah, então, é, entre 50 e 55, depende do tamanho do piso, mas nessa faixa aí. Beleza? Não, qualquer coisa você me fala. Beleza, vou ficar te aguardando então. Valeu. Você faz orçamento assim, por telefone, tá perdendo dinheiro. Pessoal, uma coisa que eu aprendi nos meus 22 anos de profissão, nunca dê preço por telefone. Por quê? Pessoal, essa é uma das estratégias que eu vou falar pra vocês, vou explicar detalhadamente pra vocês no meu novo curso Como Montar Orçamentos Lucrativos. Jamais, nunca, em hipótese nenhuma, use seu telefone pra dar preço. Não mande preço por WhatsApp, nunca. Tem uma técnica, uma estratégia pra você ganhar muito dinheiro com acertamento de piso e não é passando preço por telefone. E você quer saber como que você vai ganhar dinheiro assentando piso? Então fica ligado. No primeiro comentário desse vídeo e na descrição vai ter o nosso link do Telegram. Entra lá, faça parte do nosso grupo do Telegram. Em breve eu vou estar lançando esse novo curso, como fazer orçamentos lucrativos. Vou te ensinar tudo que eu aprendi nos meus 22 anos. Como montar orçamento, como ganhar dinheiro com acertamento de piso, como fazer os orçamentos dali em lucro, como fazer orçamento pra grandes obras, pra pequenas obras, pra reforma. Orçamento pra reforma é bem diferente de orçamento pra casa nova. Então tudo isso eu vou te explicar nesse novo curso. É só você entrar, se inscrever no nosso Telegram. Assim que o curso estiver disponível eu vou abrir vagas pra primeira turma com vagas limitadas. Então pessoal, não perde. Entra aqui, se cadastra no Telegram. Em breve eu vou estar lançando o curso pra primeira turma. São vagas limitadas. Se você não estiver no Telegram, perdeu. Você não vai saber como ganhar dinheiro com acertamento de piso. Beleza? Fui!